Dois avançados simuladores de voo do Gripen-E foram instalados na base aérea de Anápolis, sede do primeiro grupo de defesa aérea, esquadrão que opera os caças Gripen no Brasil. A alta tecnologia e o grau de realismo dos simuladores de voo permitem que as missões de treinamento criem sinares reais e que a Força Aérea Brasileira experimente situações de seu interesse, trazendo melhor preparo para os oficiais. Para o Tenente-Coronel Aviado Augustavo Pascotto, comandante do primeiro GDA, As vantagens dos equipamentos no Brasil são inúmeras e vão desde a economia nos treinamentos até o aperfeiçoamento das missões do básico ao avançado. Os simuladores de voo são usados em duas etapas abrangendo todo o seu espectro de utilização. Na fase inicial, contribui no treinamento para ambientar os pilotos na operação básica da aeronave, como parte do processo de implantação desse vetor na Força Aérea Brasileira. Em um segundo momento, são usados em tarefas ainda mais estratégicas no treinamento operacional de alto nível, ou seja, em cenários e situações de alta complexidade, com emprego de armamento em missões ar, ar, ar solo e demais cenários previstos para treinamento de pilotos de caça em aeronaves sofisticadas de quarta ou quinta geração. Legenda Adriana Zanotto